Esse corte é um oferecimento do Gazeta do Povo, o único jornal que apoia de verdade liberdade de expressão. Não me cancelaram e agora tem uma oferta ali na descrição pra você assinar e consumir um conteúdo sem lacração. O Brasil até que tem uma galera conservadora grande, assim, né? A questão da mídia era pobre, porque parece que ninguém colocava grana em mídia conservadora, ou não tinha interesse, mas porque tinha um público, né? Pô, é impressionante o tanto de pessoa que o Bolsonaro, por exemplo, move. O 7 de setembro a gente viu que foi um negócio gigantesco, assim, né? Então tem muito brasileiro conservador, né? É que foi a internet, a construção das empresas antigas de mídia coincidiu com a contracultura. Anos 70, 80, 90 ali, que foi essa ascensão dessa geração das liberdades e tal, de romper com a cultura mesmo, e acabou a formação toda nas universidades, jornalistas e tudo mais. Então, assim, coincidiu o momento histórico, essas empresas, elas acabaram sendo... Será que foi planejada essa porra? Cara, eu já não... Toda a faculdade é um antro de... É, a minha visão é assim, eu acho que é aquela coisa da teoria da conspiração, né? Tem uma mente por trás e tal, que o pessoal criticava muitas vezes o Olavo e tal, né? De dizer que tinha... Minha visão é a seguinte, eu acho que muitas pessoas pensaram e fomentaram esse movimento, entendeu? Muitas, muitas ao longo de todo o Ocidente. Observadores, tá falando... Não, não, progressistas, marxistas. Eles fomentaram muito isso ao redor do mundo inteiro, e muitos com muita boa capacidade de fomentar. De quando eu digo fomentar, é reunir intelectuais, pensar, escrever, dar consistência, dar embasamento. Jogar dinheiro em cima em marketing, colocar nas novelas, colocar na... Muita gente, tá? Mas existe um próprio processo, o próprio ser humano caindo nisso, a história mesmo acontecendo. Então, não é que eles foram os únicos responsáveis e os intelectuais, todos os progressistas, os marxistas foram assim, nossa, eles arquitetaram e fizeram. Não é bem assim que eu acho, tá? Eu acho que eles vão fomentando, vão influenciando outros, e vão, por acaso, acontecendo de casar os interesses com o cara que também quer botar dinheiro nisso, e não sei o que, e vai indo. Assim como o conservadorismo agora também tá tendo um renascimento, que também não é alguém que tá pensando, ah, o Olavo, ah, não sei o que e tal. Cara, cada um vai fazendo a sua parte, e vai fomentando e sentindo um chamado de vocação ali pra mexer naquilo. E vai casando com outros e tal, então são movimentos. Então, agora, a grande imprensa, o mainstream de mídia, foi um movimento progressista. A internet tá sendo um movimento conservador. Simples assim. É verdade, né? Tipo, é que tem muito progressismo, é que tem pautas do progressismo que eu acho que a internet abraçou, tá ligado? Por exemplo, legalizações da droga. Eu sei que você... É forte, eu tô achando? É, eu sou a princípio, mas eu não tenho tanta, assim... Tem uma opinião forte sobre isso. Mas... Eu estudei pouco sobre... Mas, a princípio, sou contra, mas... Sim, sim, sim. Mas, tipo, eu vejo muita gente, tipo, falando de droga na internet, assim. Muita gente, assim... E tem uma galera conservadora. Eu acho que é predominante. Hã? Eu acho que é predominante a internet. Falando positivo, tipo... A favor... A favor de liberação. Eu acho que é um pouco, porque a gente... A gente meio copia tudo dos Estados Unidos, tá ligado? Sim. E, inclusive, a cultura do cancelamento é totalmente cópia do que acontece lá, né? E lá os caras já estão legalizando. O mundo todo tá indo pra essa... Parar a Europa, tá legalizando. E, tipo, viu que o mundo não acabou lá porque legalizou, tá ligado? Não aumentou um monte de... Não tem zumbis na rua por causa que as pessoas estão podendo fumar álcool, tá ligado? Então, eu não acho que a internet é puramente conservadora. Eu acho que a internet abriu espaço pra galera conservadora que era represado dentro da mídia de TV. E, porra, tem muito conservador no Brasil. Então, a força do conservadorismo na internet é tão maior do que era na TV... Mas isso, por si, só uma força, né? Quando você represa muito, é quando vem, vem com tudo, né? Sim, sim, com certeza. Mas eu acho que, tipo, tem bastante progressivismo na internet. A internet é livre. É, a beleza da internet é essa. Por enquanto é livre, né? Porque... É, já não é mais, né? É, já não é mais livre. A verdade é essa. Mas a ideia da internet é que ela é livre. Era pra ser, né? Era pra ser o lugar de todos, né? Agora... Mas você vê, em outras épocas, a produção cultural, ela teve na mão também de conservadores. É cíclico, né? Quando que teve na mão? Pô, você tem momentos de construção. Quer dizer, a Europa, em muitos ciclos, foi construída... Por conservadores? É, por movimentos de manter a tradição, seja religiosa, seja histórica, de muitas vezes resgatar, como no Renascimento, né? Claro, daí você vai ter várias vertentezinhas e tal, pra lá, pra cá e tal, iluminismo, não sei o que... Humanismo, etc. Mas, de forma geral, você vai ter vários momentos em que a produção cultural foi manejada, foi liderada por movimentos culturais, né? Porque antigamente era... Hoje é bem, assim, progressista e conservador, os movimentos vão mudando o nome pra trás, né? Muda um pouco, assim, então... Antes de iluminismo, antes de Revolução Francesa, era dividido num pouco diferente. Mas, enfim, no final das contas, é... A partir do século XX, entrou forte a indústria cultural, né? Maximizou muito isso... Porque, cara, antes demorava mais tempo, né? Por uma revolução cultural, por uma mudança de paradigma cultural. Porque sim, porque logisticamente... Não tinha a prensa de Gutenberg. Antes, gente, mesmo com a prensa, depois você não tinha o rádio, e depois você não tinha o WhatsApp. E vai aumentando. Cada vez aumenta, né? Cada ciclo aumenta. Sim, sim. E quando entram novas tecnologias, entram novos modos, a história acomoda novos entrantes, novos players. Você vê, por exemplo, a Globo continua forte, mas ela não sabe mexer na internet. Quer dizer, ela tem um... Ela não sabe. O Globo Play é legal, é um bom business, os caras estão bem lá. É tipo Netflix, né? É os nossos concorrentes lá, né? É, bom, é a mesma coisa que vocês fazem no Brasil Paralelo, né? Mas, é, o mesmo modelo de negócio. O mesmo modelo de negócio é o mesmo. Mas a gente nasceu na internet, e a nossa força vem da internet, né? Eles nasceram, cria de um outro modelo de negócio, de rede... Nasceram do Estado, né? Nasceram do Estado. Sim. No princípio, nasceram do Estado. Sim. E o Globo Play nasceu dessa cria do Estado, que é a rede de televisão aberta lá e tal, que é um serviço público, né? Uhum. Televisão no Brasil é um serviço do Estado. Inclusive, tem que ter a permissão do Estado pra... É que nem estrada. É que nem estrada. Pode crer. É a mesma coisa que estrada. O Estado dá uma concessão pra alguém explorar aquilo ali. E quando o Estado comanda se você pode existir ou não, meio que você tá aí com o rabo preso pro Estado, né? Os caras direto mandam coisa pra gente, assim, não, vocês não pensam em abrir uma TV... A Jovem Pan fez isso e tá indo bem pra caralho. É, mas é privado. A Jovem Pan é privada? Eles não tem... O canal de TV deles é canal pago, né? É canal pago? Ah, achei que eles tinham... Eu não sei se tem, eu não lembro se... Concessão. A rádio é concessão. A rádio é concessão. Pode crer, mas ninguém... Porra, é concessão. Claro que não pressupõe diretamente uma relação de subversiência ao Estado. Sim, sim. Mas acaba evoluindo pra isso naturalmente. No fim, se o cara tem um botão que te destrói... E você tá preso a ele, né? Cara, quem te paga, manda em ti, cara. Em última análise, entendeu? É verdade. É que nem com os pais. Enquanto tu recebe mesada, tu pode até discutir de vez em quando. Mas no final da linha, no final do dia... O que você vai fazer? Passar fome? Não tem como, né? Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com barra monarque pra não perder nada. Segue a gente lá.